Aqui é onde está o Primeiro-Ministro, no número 10, Downing Street. Tem que ver isso aqui. Tem que mostrar a segurança, quando passam para lá. É a casa do Primeiro-Ministro, no Downing Street. A casa do Primeiro-Ministro. A casa do Primeiro-Ministro. E o painel daquele lado. Um gajo na nossa sala de aula. Não é a nossa sala de aula, não. A nossa casa vem em cima de uma divisão destas. É para ali. I'm a friend. É isto, é? Está começando a chover. É para isto. Vai passar para o outro lado, para se me ver alguma coisa. Está ligado aqui com uma fusão. É o Caneco, hein? Isto é sé que é. Não passa para o outro lado. É só luz e ribalta. Estamos no meio, se calhar. A Góniga passa. Aqui está. Aqui está o tempo. Roupito por cima e não vai passar ninguém. Aqui está o tempo. Aqui está o tempo. É, parece que estamos em Nova York, e ali há algumas atuações para isto. Está a começar a chover, já estamos cá estes dias e ainda a minha chovida. Pronto, já cá estivemos, podemos ir para outro lado. Vamos lá. O que é que está fazendo? Aluga-se um poeta, está a digitar um poema, a rapariga. E esta aqui é a famosa Millennium Bridge de Harry Potter. Onde foi filmado Harry Potter. Estes obras de arte e de Pikachu. Aqui está Millennium Bridge. Vamos lá aqui, passar aqui a parte de Millennium Bridge. Mais, como diz, caramelizados. Aqui está a famosa Millennium Bridge. Aqui muito linda. Não é habitual. E esta parte aqui é a parte mais extremável. Estou a ver aqui, o Millennium Bridge. Vete lá aqui, Kevin. Você está ali parado? Volta para trás. Olha, fazemos a foto. Olha, fica assim. Estamos andando. Vamos ver o que é que é? O que é que é? Olha lá. Quais a ver? Assim, por causa de apanhar isto. Pronto. É a Millennium Bridge. Pronto. É a ponte mais extremável. Ela está aqui. Fica engraçado ali com o Parlamento ali à frente. E agora todos os afins a passarem. Agora é que para aqui uns gajos à frente da gente. Vamos ver. Vamos ver se as gajos aqui têm que estar a fotografar. Mas tem que... Aqui é onde está o Primeiro Ministro. Número 10, Downing Street. Tem que vir-se aqui. Tem que mostrar a segurança. Ainda quando passam para lá. É a casa do Primeiro Ministro, Downing Street. A ver. Vou ficar ali para a frente. É a casa do Primeiro Ministro. Pois vamos ver de perto, sabia? Vamos ver aqui o Kevin. Vou apontar aqui o Coise. Vamos ver também Downing Street. Vamos ver agora mais de perto. Vamos ver agora mais de perto. A nossa transmissão especial para ir chegar ali ao pé. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Já fugimos. Todos querem ver. Vamos a ver qual é o próximo evento. Olha que eu quero ver bem. Agora para onde? Vamos lá ver aqui no nosso mapa. Onde é que vamos? Olha ali. Uma roda gigante. O London High. E cá estamos nós aqui no número 10. Aqui deste lado. É a casa do Primeiro Ministro. Aqui. Hum? O que é que acha? Será que ele está em casa? Vamos tocar a campainha dele? Não sei. Aqui está a porta? Hum? Exclusivamente para o canal. Número 10. Hã? O Kevin. Ao pé da casa do Primeiro Ministro Britânico. Tem-se palavras, hã? A emoção não descreve a felicidade do Kevin. Está felicíssimo. Portanto, temos esta exclusividade. Os dois aqui. Com o chapéu de chuva do Britânico. E ao pé do número 10. Thomas Nielsen. O que é que é isto? Não. 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 planED층 de preto は ficando na casa. É lá. 7 deals market 7 dials market 7.1 x 3 8.1 x 4 9.1 x 5 9.1 x 5 10.1 x 5 10.1 x 5 10.1 x 5 11.1 x 5 11.1 x 5 12.1 x 5 12.1 x 5 13.1 x 6 19.16 x 7 30.15 x 24 20.13 x 7 20.15 x 9 A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 E pronto. Está o mercado. De novo. 150 US Market. Paris. Torre Eiffel. Paulo. Luce. Bienvenuto a Veneza. Nos encontramos no Sara. Estamos no Marrocos. Desde a serra renovada por Londres nos Gibraltar. E na Ilha Terceira nas Berlangas.